Eterno Senhor, Onipotente, diante de Ti me coloco para vos agradecer por minha vida, pela minha família, pelos meus amigos e vizinhos e por todo o ser vivo deste mundo. Por Tuas vidas eu vos agradeço. Que a proteção do Senhor esteja sobre nós, que o Seu cuidado esteja conosco, livrai-nos do perigo e de todo o mal. A Ti peço neste momento, pois só o Senhor é eterno. Amém.